Oi gente! Eu sou Thaís. Eu sou William. E nós temos a Bete Cicu. E no vídeo de hoje nós vamos dar 5 dicas de frutas, verduras, legumes do mês de outubro. Roda a vinheta! Música Bom gente, eu vou começar falando do abacaxi, que é uma fruta cítrica rica em nutrição. Tendo uma excelente fonte de carboidratos e fibras alimentares. Além disso, o abacaxi contém uma grande quantidade de vitaminas e minerais, tais como a vitamina A, vitamina C, vitamina B, zinco, magnésio, fósforo, cálcio, ferro e sódio. É uma ótima opção de sobremesa nos dias quentes, podendo ainda ser usado para fazer sucos salados de frutas, doces, geleias, em combinação com pratos salgados e até mesmo assados. E agora nós vamos falar da beterraba, que possui um alto teor de fibras, que ajudam a controlar o nível de açúcar no organismo. A beterraba tem também o alto índice glicêmico, mas tem baixa carga glicêmica. Nós até explicamos a diferença entre esses dois, nós vamos deixar na descrição do vídeo. A beterraba pode ser consumida em saladas cruas, cozidas ou em sucos. Sendo ideal consumi-la na forma crua, pois o seu principal nutriente, antioxidante, é perdido quando colocado em temperaturas elevadas. E os seus benefícios são, previne e combate a anemia, mantém a saúde dos olhos e previne cataratas e fortalece o sistema imune. Eu vou falar agora sobre a abobrinha, que reúne diversos benefícios para a saúde, principalmente quando ressaltamos seus altos valores nutritivos e sua versatilidade. A abobrinha é rica em niacina, vitaminas do complexo B, vitamina A, além dos minerais como potássio, fósforo, cálcio, sódio e magnésio. Esse alimento é também um aliado do coração e dá forcinha extra aos ossos. Fibra também é um dos elementos da abobrinha. A substância está presente na casca e melhora o funcionamento do intestino. Seus benefícios são, ajuda no tratamento da hipertensão, aumenta a memória e a concentração, previne envelhecimento precoce, controla o colesterol, controla a glicose e regula o funcionamento do intestino. Bom, e agora eu vou falar do aipo, ou salsão, em alguns outros lugares do Brasil. É uma planta que tem alto poder medicinal, bastante utilizada em diversas receitas de sopas e saladas. E também pode ser utilizado como remédio caseiro para emagrecer e para tratar distúrbios renais. O aipo possui diversos benefícios para a saúde devido às suas propriedades diuréticas, expectorantes, laxantes, tônicas e rico em flavanoides. Vitaminas e minerais fortalecem as defesas imunitárias e o metabolismo. Por ser diurético, o aipo elimina as toxinas acumuladas no organismo, combate o inchaço e ajuda a emagrecer. O aipo é rico em água, potássio, sódio, cálcio, fósforo, ferro e vitaminas B e C. E os seus benefícios são, ajuda a reduzir o colesterol ruim, ajuda a reduzir a pressão arterial, auxilia na redução dos sintomas da TPM e aumenta a função imune. Bom, agora eu vou falar sobre o melão que tem muitos nutrientes, incluindo cálcio, vitamina A, vitamina C e as vitaminas do complexo B. Atenção especial ao potássio que é importante para diminuir a pressão arterial. Esta fruta é excelente para repor sais minerais após uma atividade física em que o corpo perde muito líquido. Além disso, regula o funcionamento dos rins, especialmente quando se utilizam as sementes de melão para preparar um chá. Grande parte do melão é constituído de água, tornando-o uma excelente fonte para a hidratação do corpo. Também ajuda a desintoxicar o organismo, já que tem efeito diurético. Essa característica também é ótima para quem tem problemas de hipertensão, pois o consumo regular do melão contribui para diminuir a pressão arterial. Seus benefícios são Melhora a imunidade, retarda o envelhecimento precoce, previne a insuficiência renal, ameniza os sintomas da TPM e menopausa. Bom gente, essas foram as dicas do mês de outubro. E lembrando que a gente pode ir na nossa página facebook.com.br 2aminsadiabex toda segunda-feira, noite mais ou menos, explicando mais aprofundado, dando mais detalhes em relação a cada alimento, digamos assim, que a gente falou. Porque aqui para o vídeo ser mais curtinho, a gente faz um resuminho, fala para vocês, mas na nossa página a gente bota mais explicado, às vezes quando tem alguma receita que a gente já fez, a gente coloca na descrição, então é isso o vídeo de hoje, né? Isso aí. Bom, e a gente sempre posta essas dicas, mas é muito importante lembrar e frisar que vocês devem procurar um profissional, um nutricionista, né, para incluir esses alimentos no cardápio de vocês, no dia a dia, porque também a gente não pode comer de qualquer forma à vontade, né, salvo que a gente pode comer, não é que a gente tem que sair comendo exageradamente. Então procure um profissional, que aí vocês vão poder comer sem dor de cabeça. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não esqueçam de curtir nosso vídeo, e se inscrever no nosso canal, comentar se você quiser, compartilhar, e é isso aí. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Beijos doces! Tchau! 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 Tchau!